Bom, então segue passo a passo, pessoal, para dar certinho como está aqui, tá bom? Quando inicia o aplicativo, já está aqui salvar login ativado, porque está os dados aqui. Então, quando eu desativar, desativa. E fala, pessoal, estamos aqui na parte 2, beleza? Então, bora lá essa enrolação. Então, se você não viu a aula anterior, que eu expliquei como que crie isso aqui, tá bom? Então, veja a aula anterior, tá bom? Beleza, para você não ficar perdido. Agora, olha, nós já criamos o banco aqui. Quando clicar em checado, aqui no check aqui, beleza? Quando clicar, vai pegar o usuário, vai pegar a senha e vai salvar no banco, beleza? Aí, depois, eu recupero esses dados que eu tinha colocado. Então, vai ser chave e valor, beleza? Ok. E aqui, quando eu desativar, remove, beleza? Está aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Remove, beleza? Aí, remove, eu passo a chave, beleza? Que a chave é essa que eu tinha criado, belezinha? Ok, entendido. Agora, bora continuar nossas aulas aqui, ó. O que que falta aqui? Está tudo certinho, né? Mas, falta uma mensagem, né? Tipo, eu clico lá. Está aqui. Eu clico e não dá nenhuma mensagem. Vai ficar, tipo, ele não sabe se ativou, se deu erro, beleza? Então, bora gerar uma mensagem aqui. Para eu não criar a mensagem toda hora, eu vou criar um método, tá bom? Este método, eu uso uma vez e já vai os códigos todos. Exemplo. Eu escrevo o tanto de código aqui. O tanto, tanto. Umas seis linhas de código. Aí, eu escrevo um código que vai pegar esses todos, beleza? Então, vamos usar um private. Void. Vou chamar de I, tá bom? Para ficar mais bonitinho. Um I. Menos cost também. String I também, tá bom? O I aqui está famoso. Bora criar um torte, beleza? Torte é uma mensagem em si. MacTest passando o x. O x, vírgula. A mensagem em si, vírgula, torte, ponto, duração, colocar short, beleza? Para ir rapidinho. Então, é só eu chamar o I quando eu terminar tudo. Que vai ser aqui, ó. Quando eu dou apply, é porque já foi no banco, beleza? Deu apply e já foi salvo as configurações. Então, aqui eu dou o I. Não, aqui eu removo, né? Removido. Aí, eu vou criar aqui um negócio, assim, ó. Que eu vou chamar aqui, ó. String remove igual... Remove não. Colocar fixo, tá bom? Isso aqui vai ser fixo. Fixo, que não vai mudar isso aqui, tá bom? Fixo igual... É... Com sucesso, beleza? Com... Sucesso. Só faz, tá bom? Só escreve que você vai saber. E vai falar... Ah, era isso. Aqui. Então... Eu faço o quê? Eu dou o I aqui, beleza? Chamando o I. Escrevendo. É... Salvado, né? Salvado. Dá um espaço. Aqui. Mais fixo. Beleza? Mais fixo. O que é isso? Então, vai dar salvado. Com sucesso. Beleza? Pera aí. Bora agilizar aqui. Aí, eu posso copiar isso aqui. Dá uma colinha. Que vai ser a mesma bosta. Aqui, ó. Mais fixo. Então, vai ser salvado. Com sucesso. Beleza? Vai juntar esses dois. É mesma bosta. Eu escrever aqui, ó. Com sucesso. Beleza? Salvado com sucesso. Mas eu fiz isso aqui. Removido. Eu já fiz isso aqui. Então, eu vou colar esse daqui que eu fiz antes. E tacar mais fixo aqui, ó. Mais fixo. Beleza? Dá um espacinho aqui. Senão, vai ficar tudo colado. Tá bom? Beleza. Fizemos a mensagem. Pronto? Não. Não está pronto. Relaxa. Por quê? Quando eu iniciar o aplicativo, vai estar salvo o usuário e a senha. Se eu colocar salvo. Beleza? Lógico. Mas, o campo lá, de checked, ele vai estar desativado. Então, quando eu ativar, vai ativar de novo. Eu não quero isso. Eu não quero duas vezes. Eu quero que quando esteja salvo, aqui, ó. Exemplo. Eu inicio. Eu tinha salvado antes. Tá aqui, ó. Exemplo A e a senha A. Aí, aqui, tem que estar o checked ativado. Beleza? Porque, se eu desativar, desativa isso aqui. Beleza? Entendeu a lógica? Bora fazer isso? É rapidinho. É... Nós vamos pegar isso daqui. Fazer outra coisa. Sim. Nós também temos que pegar o ativado, né? Pra isso funcionar... Não tem jeito. Você precisa fazer essa lógica aqui, ó. Que é o ativado. E aqui, eu vou dar o... True, né? True. Aqui é putbullya, né? Putbullya. E aqui, eu vou tacar aqui embaixo, que vai remover. Beleza? Agora, eu explico o que é isso aqui. De novo, você precisa fazer isso daqui, tá bom? Ponto remove. Precisa só da... Só do key, né? Ok? Coloquei aqui remove. Coloquei ali putbullya. Agora, tem que fazer aqui em cima. Quando eu crio o banco, o que eu quero fazer? Eu quero criar um private, private, bolha, ativado. De novo, você precisa fazer isso aqui. Se você não fizer isso aqui, seguir só a parte 1, vai dar um bug no seu banco de dados. Bora dizer assim. Ativado igual a preference, ponto jetbolha, que vai pegar o ativado, beleza? E vai dar um false. Beleza? Ok. Vai pegar e tacar o false. E aqui, aqui já inicia com o false, beleza? E aqui, depois que eu... Clico lá, aqui dá o true, beleza? Lá fica falso aqui true. Tem que ser oposto, né? Ok. Aí, aqui, eu faço o quê? Eu faço... Eu posso pegar aqui agora, debaixo disso aqui, ó. Então, posso verificar se... Se ativado, beleza? Você pode for igual a true aqui também, ó. Se ativado for igual a true, ou deixar só ativado. Isso aqui é true também, tá bom? Aqui, ó. Belezinha? Beleza. Pode deixar aqui igual a true, só pra dar aquele... Ok. Ativado igual a true, tá bom? Mesma bosta. Se ativado for igual a true, é porque eu salvei. Então, aqui, eu posso pegar uma colinha aqui, como sempre, né? Escrever esse string do zero é osso. Aqui, peguei a colinha. Tá aqui. Eu peguei... Na verdade, eu vou ter que fazer o quê? Usuário igual a preference.jetString, tá bom? Que eu vou pegar. Então, eu dou put aqui embaixo. E aqui, eu dou o jet, beleza? Pra pegar, de fato... Eu dou um espacinho. Pra pegar, de fato, o quê? Eu dou a chave. User. Vírgula vazio aqui mesmo, tá bom? Senha. Mesma bosta aqui, ó. Copio aqui e colo aqui, ó. Aqui. Aqui, dando passo. Então, eu dou a chave, ok, como você queira falar. Que eu coloquei antes, tá bom? E aqui não é passo, que é senha, tá bom? Tá vendo? Se eu escrever errado, vai dar errado. Não existe passo, existe senha. Ok. User. Aí você confere aqui se tá tudo certinho, ó. Beleza? Ativado, você não precisa pegar, tá bom? Isso aqui é outros negócios, tá vendo? Então, uma coisa a menos. Agora, eu uso o EDT... Qual o nome? É o User? Sim. User.setTert. Passando o usuário. Pass. Ponto.setTert. Passando a senha. Então, aqui já tá o que eu escrevi. Isso aqui, o banco pegou. Ele salvou e pegou aqui, tá bom? Tá aqui, ó. Jet. Jet de pegar, beleza? O que é esse User? Passa falando aqui. É o meu EDT. Beleza? Se você colocou outro nome, coloca outro nome aqui. De novo, segue passo a passo. Se eu escrevi A, escrevi A, escrevi B, escrevi B. Quando você entender, você escreve C, D, beleza? Escreve outra coisa em si ou meu, se quiser. Então, certinho? Não. Falta só mais uma coisinha de nada. Porque isso é que nós estávamos buscando, né? Ao certo. Acho que é isso que falam. Então, aqui vai ser o Checked. Checked. Igual a 3. Beleza? Aqui, ó. Aqui está igual a 3, né? Porque aqui, ó. Que quando eu clicar aqui, ó. É falso? Não. É 3. Então, remove. Beleza? Porque já está ativado. Então, aqui a última coisa que é o mais importante, né? Checked. 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 3. Beleza? Então, aqui vai ficar ativado. Tá bom? Então, quando iniciar lá e, de fato, estiver salvo no banco. Então, aqui vai estar ativado. Beleza? Belezinha. Só a última coisa aqui. Só para completar. Eu vou tirar isso aqui, ó. Cadê? Tá um set canceleiro aqui, ó. Sete, set canceleiro. Tirar esse set canceleiro. Eu vou botar o true aqui, ó. O que é isso? É quando eu voltar. Tá bom? Se estiver falso e quando eu apertar voltar e eu estiver no meu aplicativo, ele não volta. Beleza? Por quê? Porque está uma telinha aqui, ó. Então, vai estar uma telinha aqui, ó. Cliquei em voltar, não volta. Beleza? Se eu colocar true, voltar, sai do aplicativo. Tá bom? Como sempre. Se você apertar aí, você testa aí. Se apertar em qualquer aplicativo voltar, vai para a tela inicial. Tá bom? Ou vai para outra coisa. Belezinha? Tô certinho agora? Bora ver, né? Se dá erro, nós corrigimos aqui. E já volto. Ah, não. Vou esperar aqui. Só para dar aquele draminha mesmo no final. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou pegar a minha aguinha aqui, ó. Se quiser dar um pulinho aí, ó. Até depois que dá, mas você que sabe. Vou esperar um pouquinho. Pronto. Aí, foi até rápido, hein. Tem uma vez que demora o meu. Abrir. Bora ver como que tá. Tá vendo? Eu já tinha salvo antes, ó. Beleza? Já na aula anterior, no certo. Aí, tá aqui. Tá salvo. Salva a programação. A senha, 1 ao 4. Salva a login. Tá aqui. Beleza? Então, se eu desativo aqui, ó. Removido com sucesso. Beleza? Então, aqui. Aqui, tá vendo? Saiu do negócio. Eu vou abrir de novo aqui. Eu voltei. Saiu. Tá vendo? Que tinha saído ainda. Cliquei de novo aqui. Não tá mais. Beleza? Só para vocês verem aqui, ó. Eu vou escrever... Só... Programação... Assim, ó. Com o botão de O. E a senha... Deu certo. Deu certo. Aqui. Quando eu clicar em salvar login. Salvou. Beleza? Ok. Eu volto aqui. Volto de novo. Saiu do aplicativo. Beleza? Entro de novo aqui. Ok? Então, certinho. Tá bom? Então, segue passo a passo, pessoal. Para dar certinho como está aqui. Tá bom? Então, quando inicia o aplicativo, já está aqui salvar login ativado. Porque está os dados aqui. Então, quando eu desativar, desativa. Então, segue passo a passo. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. Tá bom? Eu também vou deixar meu WhatsApp aí embaixo. E... Vou deixar o grupo ao certo. Então, você comenta lá no grupo. Tá bom? E o pessoal também lá te ajuda. Beleza? Então, vou deixar o grupo aí. E... Segue passo a passo. Tá a parte 1 lá também. Tá bom? Então, segue tudo que para chegar até aqui. Tá bom? Direitinho. Se pular alguma parte, não irá dar certo. Tá bom? Como você viu lá. Se eu não tivesse feito esses negócios, não estaria assim. Tá bom? Esses negócios assim. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe seu like. Tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.